Esse é um Honda Accord V6 2017, um excelente seda médio que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. E chegando aqui na parte da frente do Honda Accord, é bonito esse carro, hein? Não tem quem não goste, né? Muito mais bonito que o Civic, e o Civic já é bonito. Vamos falar agora desse motor 3.5 V6. E aqui nós temos um motor V6 que gera 280 cavalos a 6.200 giros e 34,6 kg de torque a 4.900 giros, fazendo um 0 a 100 em 6,6 segundos, o que é muito rápido. E aqui no porta-masso do Honda Accord, temos acesso aos 461 litros de capacidade. O que é bom, para um seda médio, né? Seus concorrentes têm até mais litragem, né? Mas também ele não faz feio. O porta-masso é muito bem acabado, muito bem forrado. E contamos também com o luzinho, o que é muito bom. E estamos aqui no banco da frente do Honda Accord V6 2017. Já deixa o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E me segue no Instagram também, arroba Carros com Dudu, que tem muito meme e muito conteúdo bacana. E é muito importante mesmo que você deixe o teu gostei no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai recomendar para mais pessoas. Então deixa o teu like, story like, que é de graça então. Vamos falar aqui do volante então do Honda Accord. Vem com o Dudu! Vamos falar aqui do volante do Honda Accord. Um volante muito bonito, de quatro raios, né? Volante bem imponente, vestido de couro. Temos aqui direção elétrica também. Aqui do lado esquerdo a gente conta com comandos de som, né? Para aumentar, diminuir volume, passar faixa. Mexer no menu. Atender, desligar chamada e ativar o OK Google do teu celular também. E aqui do lado direito, para mexer no piloto automático do carro, né? Que é convencional, não é adaptativo. Ficou devendo, né? Um carro desse porte merecia ter um piloto automático adaptativo. E o volante conta também com regulagem de altura e de profundidade, né? Podia ser elétrica também essa regulagem, mas... Resolveram colocar a regulagem manual. O volante conta aqui com pedal shift, né? As famosas borboletinhas para troca manual de marcha aqui pelo volante. E com esse motor V6, olha, é divertido trocar a marcha. Temos aqui farol automático, limpadores automáticos e retrovisor fotocrômico. Assim a gente fica muito feliz. É fácil ser feliz, né, dona Honda? É barbado. E aqui nós temos o painel de instrumentos do Honda Accord. Painel simples, tá? Aqui na parte do visor, do velocímetro, nós não temos nada de digital, né? 2017 para um Accord merecia ser um painel todo digital, né? Pelo menos eu acho que merecia. Temos ali uma telinha com computador de bordo. Informações ali de marcha, quilometragem, trip A, trip B. Ok, né? Bastante informação. Velocímetro em analógico. Conta giros também em analógico. Marcador de combustível e marcador de temperatura do líquido de arrefecimento. Também está presente aqui. A gente mexe pelo botãozinho aqui no painel, né? Bem arcaico. Para ter acesso às outras informações. Aqui no painel central a gente tem uma telinha com um visor, né? Informações de hora, de data. Se o Bluetooth está funcionando aqui. Mas só informações secundárias. Nada de muito divertido. E aqui nós temos a central multimídia do Honda Accord. Uma central, confesso que não é das melhores, tá? Ela não é assim, está bem longe. De ser uma das mais modernas. Contamos aqui com um touch bom, né? O botão de volume ele é aqui, né? Não temos um botão físico de volume. Só que a gente não conta aqui com Apple CarPlay nem Android Auto. Só Bluetooth mesmo. Leitor de CD. E só. Uma central bem arcaica, né? Realmente ficou devendo que um carrão desse nível tenha uma central mais moderna. Porque olha aqui, ó. Pouquíssimas funções. Merecia bem mais. Claro que o carro também tem start-stop, né? Chave presencial. Vou mostrar aqui para vocês. Uma chave bem bonita aqui do Honda Accord. Uma chave bem bonitinha, né? Aqui nós temos o ar-condicionado digital de duas zonas do carro. O ar gelo é bem, né? Tem função auto. E é duas zonas. Assim a gente curte. Aqui nós temos um porta-treco, né? Escondidinho. Com uma portinha USB. Aqui nós temos um cinzeirinho, né? Com um acendedor de cigarro também. Bem legal. Aqui em cima a gente tem o teto solar do carro, né? Bem legal. Ele abre bem. Não é um teto gigantesco, mas ele abre muito bem, né? Dá para pegar um ventinho na cara e se divertir. Tem a persiana aqui também, né? Persiana não é elétrica, né? É manual mesmo. Tem que puxar aqui. Bem legal. Teto solar sempre bem-vindo. Teto solar sempre bem-vindo. Agora a gente fecha aqui, ó. Voltou como antes. Aqui nós temos o câmbio automático de seis velocidades do Accord. Um câmbio com conversor de torque. Padrãozinho. Nada de muito grandioso. Câmbio bom, né? Tem trocas suaves. Anda bem. Com esse motor V6, né? Ele anda muito bem, na verdade. Temos aqui também modo esporte e trocas manuais, né? Pura letra atrás do volante. O que é muito bom e bem divertido. Aqui nós temos o freio de mão convencional, padrão. Dois porta-copos. E aqui o apoio de braço, né? Com um excelente baú. E aqui nós temos uma entrada 12V para te carregar o teu iPhone. Uma portinha USB. E uma portinha HDMI também. Muito legal. Sempre muito bem-vindo. O acabamento aqui é muito bom. Soft touch. Nada de plástico duro, né? Bem pelo contrário. Aqui em cima a gente tem parasol com espelhinho. Muito bem-vindo. Nós temos luzinhas aqui também. Não é em LED. Porta-óculos. Pode colocar o teu Ray-Ban. Outro parasol com espelhinho e iluminação automática. E contamos aqui com alça de mão para todo mundo. Inclusive para o motora, né? Também merece, né? Motorista também merece alça de mão. Aqui nós temos um porta-luvas com descida suave, né? Um ótimo espaço interno. E contamos também com iluminação. E também com chave. Aqui a gente tem esse aplique que imita madeira, né? Bem bonito, né? Na porta também. Dá um ar de requinte para o carro. Passando para te falar que o manto do teu time do coração tu encontra lá na Chase Sports. Assim, ó. Melhor loja para ti adquirir material esportivo. Camileta do teu time. Valores excelentes. Bem em conta. Material de qualidade. Sensacional. E aqui, ó. Se liga, né? É bonita essa camisa. Bom, se tu for gremista, tem camisa do Grêmio também. Do Soares. De todos os times que tu quiser. Link aqui na descrição do vídeo. Ou o WhatsApp dele vai estar aqui também. Vai lá. Compra pelo nosso link. Para dar uma força para o canal. Que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. E aqui na porta do motorista a gente tem Soft Touch. Bem da hora. Material suave ao toque. Coro sintético também. Mais aplique de madeira. Aqui na dimitação de madeira. Sempre muito bem-vindo, né? Para dar um ar de luxo para o carro. Promadinho. E aqui, quatro vidros elétricos no toque. Rebatimento. Travendo as portas. E aqui, para comandar os espelhos retrovisores. Porta de garrafinhas. E alto volante também. Muito bem-vindos. Aqui ao lado do volante. A gente conta com outro aplique plástico de madeira, né? Modo eco. O carro tem modo eco também, né? Não ajuda muito, mas está aqui. Botão para desabilitar ou habilitar, né? O PPP, o famoso sensor de estacionamento. Aqui para desabilitar o controle de tração e estabilidade. E aqui nós contamos com regulagem elétrica do banco para o motorista. O que é muito bom. Sempre um item que é muito bem-vindo. Todo mundo adora. E eu curto também. E contamos também para o passageiro. Aqui o passageiro também é gente. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui. Excelente espaço interno, hein? Banco foi regulado para o aparelho A, coluna B, né? Um salto aqui mais de um palmo do meu joelho até o banco. O que é sensacional. Dá até para ir de perna cruzada aqui no conforto. Enquanto tu vai aqui no banco de trás do teu Honda Accord. Bem legal. Aqui para a cabeça nós temos um palmo também. Que é muito bom. E realmente, né gente? É outro nível aqui o banco de trás desse carro. É luxo, é conforto, né? Mas bem. Falta algumas coisinhas ainda. Temos aqui bancos de couro nessa versão. Couro perfurado. Muito bom. Bem confortável. Aqui atrás do banco a gente conta com porta e revistas. Atrás do banco do motorista. Quer dizer, atrás do banco do passageiro também. Duas saídinhas de ar. Só que não temos carregador para tu carregar teu iPhone. Nem portinho USB. Nem tomada 12 volts. Tu vai ficar sem carregar teu iPhone. Vai acabar tua bateria. E tu vai ficar bem nervosinho. Ou não. Enfim. Aqui merecia ter mais, né? Só saídinha de ar. Já saco é pouco. Se não for ninguém aqui no meio. A gente tem um apoio de braço com porta-copos. Pelo menos para tu apanhar teu braço. Enquanto tu vai de boa aqui. Enquanto teu chofer vai te guiando. Aqui em cima a gente tem luzinha. Não é em LED. Mas tem luzinha pelo menos. Aqui nós temos alça de mão com entorno triunfal. Ganchinho para tu prenderar uma roupa. Uma cueca. Sei lá o que tu quiser. E aqui na porta. O calamento é bom. Aqui em cima a gente tem couro. Couro sintético. Muito bom. Aqui é plástico mesmo. Aqui onde tu apoia teu cotovelo é mais couro. Muito bom. E aqui. Plástico. Pena que não. Podia ser todo um soft touch. Podia ser todo couro. Seria excepcional. Mas não é. Pelo menos a gente conta aqui com vidro elétrico. E infelizmente o que ficou devendo foi os seis airbags. Que a gente tem só airbag lateral aqui. Nessa versão infelizmente. Pelo menos a gente conta aqui com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todo mundo. Fureia disco nas quatro rodas. E isofix. Mas ficou devendo ter os seis airbags. Vamos falar aqui dos pontos positivos do Accord. Tem muitos né. Um carro muito luxuoso. Confortável. Um sedã médio bem da hora. Bem bacana. Que pelo menos eu acho muito bonito. Mais bonito que o Civic ali né. E bate de frente ali com o Camry da Toyota ali. Bem tranquilamente. Com o Optima também. Com a Zira né. Eu acho que ele consegue ser um bom concorrente a altura né. Se bem que o Zira é mais bem equipado né. É que ele ficou faltando né. Os quatro airbags. Temos só quatro airbags. Podia ter seis airbags. Nessa parte eu acho que poderia ser um pouco melhor. Mas no conforto. No acabamento. E no luxo ele é muito bom. Que a gente tem bancos elétricos aqui. Para os ocupantes aqui da frente. Direção elétrica. Central multimídia. Quatro airbags como eu mencionei. Quatro airbags como eu mencionei. Painel revestido de soft touch. Muito bom também. Piloto automático. Com o control de tração e estabilidade. Põe de cabeça. E cinto de transponto para todo mundo. É condicionado digital de duas zonas. Pedal shift né. As borboletinhas para traque manual atrás do volante. Porque é legal com esse motor V6 hein. Que puxa bem. Até mais que bem. Farol automático. Limpadores automáticos. Retributor fotocrômico. E esse é o kit né. Médio ali dos carros desse Porsche né. Todos os carros que eu mencionei antes ali. Tem. Já tem isso né. E aqui é um carro da Honda né. Então. Se tu for fã de Civic né. Tu vai amar esse carro aqui. Porque eu acho ele mais bonito que o Corolla. Que o Camry também. No interior. Eu sou muito fã dos carros da Honda. Eu acho que eles acertam muito bem. O carro é confortável. É um sedã realmente de patrão. E olha. Se eu tivesse essa grana. Eu comprava tranquilamente. E eu quero te lembrar que esse. Honda Accord. Está vendo aqui na 100 automóveis de rolante. Que é a melhor revendedora de carros do Vale do Paranhana. Que tem carro zero. Semi novo. E usado com as melhores condições. Para te comprar teu carro. Então. Clica aqui no primeiro link. Na descrição do vídeo. Ou no segundo link. Para falar diretamente com o Iago. E levar esse Accord. Para a tua garagem. Vamos falar agora aqui. Do consumo do Accord. E já no consumo. Ele vai bem para um carro V6. A gente está falando aqui. De um carro que faz. 8 ali na cidade. Com gasolina. Só gasolina ali. Dependendo do teu pé. Vai ser menos. 7,5 ali. E 12 na estrada. O que são médias. Muito boas. Para um carro que tem um motorzão. Que anda bem. E que vai te divertir muito. Inclusive. Aqui minha nota para o Honda Accord. É 8. Uma ótima nota. Para um ótimo sedã médio. E esse foi o vídeo de hoje. Do Honda Accord 2017. Deixa teu like. Te inscreve no canal. E ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.